Eu tô tão maluca! E aí de volta? Ah! Woohoo! Vai! Vai, vai, vai! O que você quer? Eu quero ir lá! Aonde? Lá no cima! Então bora! Você tem que ir lá! Boa garoto! Vai lá garoto! Foi embora! A Giovanna não consegue! Aê! Tem que ser igual! Aê! Vai descer! Eita! Eita! Aê! Vai descer? Ah! Demorou! Embora! Embora! Joelho flexionado! Agachado! E volta! Máximo passamento! Ó o patinho! Controla! Controla! Vai rápido! Aê! 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 Eita! Agachado! 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 Vai! Vai! Tupiu! Aê! Aêêêê! O que tu vai fazer agora? Tô demais! On partiu! Um, dois, três! É que eu vou fazer! Maso vai! Maso vai! Maso vai! Aêêê! Aêêê! Maika te desafio pra você. Aêêêê Você acha que você consegue cumprir esse desafio? Eles vão ficar no mentindo nem resistência. Aêêê! Aêêêê Aêêêê! Encerrou o vídeo por aqui, falou, valeu, é nóis, até a próxima.